N. Campinas, e estamos em contato neste momento com o Leandro Nagliatti, que é presidente da Associação Brasileira pela Convivência Equilibrada e Combate à Alienação Parental. Muito bom dia, Leandro! Bom dia! Hoje é um dia importante, porque hoje é o Dia Internacional contra a Alienação Parental, instituído em 25 de abril, uma data importante aqui para o Brasil. O país é que é uma das poucas nações no mundo a contar com uma legislação exatamente específica que apresenta avanços reais e significativos na convivência entre pais e filhos. E ela está perto de completar 12 anos, a Lei 12.318, mais conhecida como Lei de Alienação Parental. Vamos lá, Leandro Nagliatti, só para a gente explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte, para saber o que é, como é que a gente consegue definir o que é a alienação parental. A alienação parental, basicamente, é o quê? A tentativa de denegrir a imagem de um dos pais, um dos genitores, com relação à criança. Isso aí pode acontecer através de tios, avós, irmãos, mas geralmente acontece do pai ou da mãe fazer isso contra a criança. E a maioria das vezes é quando há o término do relacionamento. Um dos cônjuges usa a criança para poder atingir o outro. A ideia é destruir essa imagem de um ex-parceiro, é isso? Exatamente, através disso, destruir não só a imagem, como atrapalhar a convivência, omissão de informações escolares, de saúde, a alternância, vamos dizer, a mudança de residência sem avisar o pai ou a mãe, isso tudo caracteriza a alienação parental. Como é possível identificar esse tipo de situação? Quando a gente consegue perceber que isso realmente está acontecendo? Geralmente, nos relatos das crianças, das próprias crianças já começam a falar. Uma situação simples, por exemplo, ah, teu pai é isso, ah, teu pai é aquilo, ah, tua mãe é isso, teu pai é aquilo, ah, papai, eu não quero fazer tal coisa. Então, é muito fácil a gente conseguir identificar. A criança muda de comportamento, a criança altera a situação normal dela, ela começa a ficar incomodada, às vezes começa a ser relutante com a convivência com o outro cônjuge, seja com o pai ou com a mãe, porque ele passa a não querer mais, né? E vai perceber a mentira. E quando isso é descoberto lá na frente pela criança, ela vai se revoltar contra aquele alienador, contra aquele que instalou a mentira, que provocou toda essa situação. E aí, imagina o transtorno psicológico e psíquico que é ocasionado nessa criança, ou no adolescente que seja. A gente fala bastante, né, entre a relação entre os pais, mas a gente tem que pensar sempre nessa situação que é, né, o que causa para alguém ainda em formação, uma criança. Ok, a gente falou dessa identificação entre as próprias pessoas, né, um pai, uma mãe, um tio, mas como é possível identificar quando você é uma pessoa de fora e tem que fazer o seu juízo de valor, por exemplo, uma investigação policial? Geralmente é passado, né, quando tem um processo judicial que está instalado isso daí, são feitas perícias psicológicas, né, psiquiátricas na criança, há algum acompanhamento, às vezes o psicólogo detecta, chama, ou mesmo a escola, muitas vezes a escola, né, geralmente não tem envolvimento policial nessa situação, a não ser que seja uma falsa acusação de abuso, alguma coisa grave que coloque em risco a criança, não só a integridade física como a integridade psíquica, mental, aí é colocada a autoridade policial na questão. Mas na maioria dos casos não, não envolve a polícia. Hoje a gente tem, Leandro Nagliatti, a gente tem no Brasil uma rede para conseguir entender isso, não só a questão policial, mas uma rede para ter acolhimento para essas pessoas que sofrem com toda essa situação? Estou falando dos pais, dos familiares e a própria criança. Nós temos tentado, através das associações, né, não só a Bracecap, como a Anfipa também, que é uma associação parceira que cresceu muito, que também batalhou muito lá em Brasília, para não revogação da lei da alienação parental, que aconteceu agora nessa votação no Senado faz uns 10 dias, o presidente ainda não sancionou para manutenção dessa lei. Então a gente tem buscado, né, instituir leis nos municípios para criar a Semana de Conscientização da Alienação Parental, para levar até as escolas, para as crianças terem consciência, para os pais terem consciência, para os educadores terem consciência, para perceberem essa situação, para a gente tentar diminuir. Porque isso, querendo ou não, é um custo para o Estado também. E a partir do momento que o Estado perceber o mal que é ocasionado e que ele pode combater da melhor forma, desde que haja, né, conscientemente, vamos dizer assim, e de uma forma estruturada, consegue a diminuição dessa alienação parental. É, a gente, então... Até assim, para poder salientar, há poucos dias atrás, passou na Globo um documentário que fala onde eles fizeram uma pesquisa, que de 80% a 90% dos presidiários, não acho eu que isso é uma coincidência, tá, ou não tem a presença paterna, ou não tem a presença materna na vida. Então olha só, quer mais do que esse índice, de 80% a 90%. Lógico, pode acontecer, alguém foi para lá, por N motivos, né, ou que tenha pai e mãe, mas geralmente, né, essa disfunção, vamos dizer, na educação, ou qualquer tempo que seja na vida, foi ocasionada por conta de uma falta, ou paterna, ou materna, na vida desse indivíduo. Deixa eu falar dessa ruptura, né, da convivência sadia. Ok, houve uma ruptura no matrimônio. Passa, sempre sadia. Porque a criança precisa da convivência com o pai e com a mãe, né, seja que more longe, mas uma convivência sadia, né, a gente briga, né, entre aspas, assim, muito com uma convivência equilibrada, equilibrada, quer dizer, um tempo equilibrado, um tempo de qualidade, né, onde, apesar da separação, né, conjugal, os pais têm que se entender por conta do bem da criança. Esse é o bem maior. A partir do momento que as pessoas tiverem, criarem essa consciência, que a criança é primordial, é prioridade na vida delas, e não a briga conjugal, né, o casal em si separou paciência, cada um, né, são grandes, resolvam o seu problema. Vamos priorizar a criança. A criança tem o dever de ser feliz, e os pais têm que brigar, né, entre aspas, para que isso aconteça. Exato. A gente fala aí dessa ruptura entre a situação matrimonial, mas depois o que tem que ser pensado é o bem para essa criança e a figura, né, de alguém que você gosta. A criança gosta do pai, gosta da mãe, gosta de um tio. E essa é a ideia, de ter essa afetividade, e isso é muito bom, né. É, e infelizmente, por conta da pandemia, a quantidade de divórcios aumentou bastante, né, e o divórcio aumentando, a alienação também aumenta, o índice aumenta, vai lá para cima. Especialmente na cidade de Campinas, é alarmante, né, temos mais de mil processos por ano, né, processos judiciais, que tem a questão discutindo a alienação parental, fora as separações. Então, olha a quantidade de crianças que estão sofrendo. Se já tem processo judicial, é porque a alienação parental já está instalada, já está tão grande, que não tem outra solução, a não ser, né, socorrer do judiciário, para tentar aliviar. Porém, muitas vezes, o judiciário, por conta da amorosidade, às vezes, em determinadas situações, acaba piorando a situação. Leandro Nagliatti, que é presidente da Associação Brasileira pela Convivência Equilibrada e Combate à Alienação Parental, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço. Boa semana. Uma boa semana. São 10 horas e 48 minutos, a gente faz aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas nesta segunda. CBN Campinas